Uma nova estimativa sobre o volume final da nova safra americana, agora em final de colheita, e que foi divulgada nesta sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USA, contribuiu para dar um novo alento aqui aos preços da soja na Bolsa de Chicago, que fecharam com leve alta de 0,4% até 0,6% nos contratos com vencimento mais próximo, e acumulando na semana um saldo líquido positivo de 2,1%. Tanto bom movimento aqui na semana da soja em Chicago, contribuindo também para a melhora dos preços do mercado interno. Milho também com alta em Chicago, 0,8% e 0,9%, basicamente também por conta do relatório do USA desta sexta-feira, que apontou uma produção também abaixo do esperado pelos analistas. Trigo fechou com um comportamento misto, poucas oscilações em Chicago, embora também o saldo da semana tenha sido positivo. Na Bolsa de Nova Iorque, predominância de quedas. É o caso do algodão, caiu um pouquinho, 0,1%. Café arábica teve uma despencada de 2,6% e acumulando também um saldo negativo semanal de 1,8%, 1,1%, melhor dizendo. Na Bolsa de Londres, o café robusta também caiu, 2,4%, embora o saldo da semana ainda tenha sido positivo em 2,3%. Açúcar em Nova Iorque, açúcar bruto com queda no dia, 1,7% e com saldo líquido negativo na semana de 1,1%. Boi gordo, mercado futuro da B3 de São Paulo, com queda no dia, 0,8%, mas o saldo da semana ainda foi positivo em 2,4%. O resto destaque para o câmbio, o dólar deu um salto novamente nesta sexta-feira, uma alta de 1,1%, embora o saldo da semana tenha sido ainda negativo, em 2,3%. O salto do dia aqui teve a ver com a falta de definições do governo por relação aos cortes dos gastos públicos, os cortes no orçamento que estão sendo aguardados já há vários dias ou semanas. O governo não se define onde vai cortar e o que vai cortar. Tudo isso deixou o mercado em suspenso, além do dado que foi divulgado também nesta sexta-feira sobre o comportamento da inflação. O índice oficial, o IPCA, veio acima do esperado, isso também não ajuda no comportamento do câmbio. Então o dólar subiu, o mercado de ações caiu, tudo por conta dessa indefinição que tem tudo a ver aqui internamente com a própria economia brasileira, as indefinições do próprio governo. Obrigado.